São 2h22, os candidatos à Prefeitura de Fortaleza já votaram. O candidato Capitão Wagner, do PROS, votou em uma escola na Parquelândia. Sarto Nogueira, do PDT, votou na APAI, no Luciano Cavalcante. O candidato Heitor Ferrer, do Solidariedade, votou na Escola Justiniano de Serpa, no Centro. Luiziane Lins, do PT, votou na Assembleia Legislativa do Estado. O candidato Heitor Freire, do PSL, votou em uma escola particular na Odeota. A candidata Paula Colares, da UP, votou em uma escola particular no Centro. Samuel Braga, do Patriota, votou na Universidade de Fortaleza, no bairro Edson Queiroz. Renato Roseno, do PSOL, votou em uma escola particular também no bairro Edson Queiroz. O candidato Célio Studart, do PV, votou em uma universidade no bairro Dionísio Torres. E Anísio Melo, do PCdoB, votou em uma escola particular no Presidente Kennedy. TV Verdes Mares, eleições 2020.